Quantas vezes na vida vocês tiveram a oportunidade de acordar em uma das suas cidades favoritas no mundo? Cá sou eu, em Berlim. É a minha segunda vez aqui, eu vim em 2018, se não me engano, com o roteiro bem certinho, tinha feito tudo programadinho, tudo que eu queria ver, os principais pontos. Chuchu, beleza. Dessa vez, sem roteiro. Vou aproveitar o que tiver de bom pra aproveitar na cidade. E, enfim, tentar fazer tudo baixo custo também, como sempre. Viemos de ônibus dessa vez, pegamos um ônibus até a cidade de Thoron e de lá pra cá outro ônibus que levou aí cerca de umas sete horas. E aproveito pra dizer pra vocês, não se iludirem com a estação central de ônibus aqui. A rodoviária central não é exatamente no centro. A gente teve que sair de lá e pegar um metrô pra vir até aqui, onde a gente vai ficar hospedado no hostel. E cerca de meia hora, uma caminhadinha de cinco minutos até a estação de metrô lá. Mas o metrô em si, algumas estações boas, é mais longe do que o Tietê do centro de São Paulo, tá? Então não se iludam que é central, porque não é tão central assim. E depois mais dez minutinhos aqui até o hostel. Eu não tenho maturidade pro campeonato nacional de futebol da Alemanha, não. Então como a gente tá viajando, desta vez, no modo aleatório, a primeira aleatoriedade da viagem vai ser o museu de tecnologia. Pensar que no ensino médio eu estudei tudo isso daqui. Cartão perfurado, filme. E o CD já tá no museu. Pra quem não sabe como era a época pra YouTube, era assim. Um dos primeiros iPhones, gente, tá no museu. Outra peça famosa que já está no museu. Esse Nokiazinho aqui, que a galera usava pra jogar o jogo da cobrinha. O avô do Spotify. Tem uma parte até sobre produção de malas. Quem daí foi no show do Kiss, da turnê do Cycle Circles, que eles davam o óculos desse, pra ver o show em 3D. A solução pra quem não tem drone. Amarra na pomba. Rapaz, a minha mãe tinha isso aqui quando eu era criança. Tanta câmera aqui, eu não achei nenhuma TechPix. E eu acho que ela não é a câmera mais vendida da Alemanha. Tem até a foto do Pelé ali, ó. A parte da cervejaria histórica está fechada. Eu adoraria ver essa parte. Ninguém avisa que tava fechada. Tô me sentindo o show do um Cooper aqui. Tem muita coisa sobre trens. E eu acabei de descobrir o que eram aquelas ruínas no início desse vídeo. Era a fachada dessa estação antiga. Os metrôs daqui. Como era e como é agora. O ingresso aqui do museu custou 8 euros. Pros padrões aqui da região não é tão caro assim. E é enorme esse museu. Vai dar algumas horas de passeio aí. Que é óbvio que eu tô resumindo pra vocês. E tem muita coisa ao céu aberto aqui. Então apesar da maior parte da exposição ser fechada. Enfim, se tiver chovendo. Acaba complicando um pouquinho a visita. Porque pra ir de um lado pro outro. Você acaba tendo que passar aqui por áreas abertas. Como essa. Gente, até sobre açúcar tem aqui. A gente pensa que açúcar é só o que a gente come, né? Mas não. São vários tipos. De açúcares. Energia, né? Aqui a parte dos navios e dos aviões. Essa parte aqui é lotada de réplicas de navios. Um mais lindo que o outro. Eu vejo essas coisas e eu já me imagino nelas. E a coragem de voar num negócio desse. Ainda bem que a Lufthansa se modernizou. Aqui é a famosa Alexanderplatz. Se você tiver em Berlim e tiver, sei lá, meia hora pra passear. Não perca tempo. Venha direto pra cá. Sempre vai ter alguma coisa bacana nos arredores aqui pra fazer. Inclusive subir na torre de TV ali, se te interessar. É pago. Eu fui lá. É muito linda a vista de lá. Aqui é um relógio com os horários. Na verdade, as diferenças de fuso horário. Do mundo inteiro. Atenção, Krezebek. Ao top de quatro, já vai. Já, 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 já vai. Essa referência dos mamonas assassinos aí foi totalmente espontânea. Não sei se vocês, assim como eu, eram fã de mamonas nos anos 90. Eu sou fã até hoje. E eu vi o nome da vizinhança aqui, né, do bairro, que é Kreuzberg. E na hora, lendo, né, letra por letra, me veio o Kreuzberg na cabeça. Eu não tive como segurar essa piada. Isso aqui é a frente de um bar, de uma casa noturna. Kreuzberg é um lugar turístico? Não. É um lugar bacana? É. Se vocês não tiverem nada pra fazer, gente. Ou mesmo, se quiserem, um lugar totalmente alternativo, totalmente aleatório aqui em Berlim. Venham. Gente, olha só. Show do Megadeth. Acabei de ver o pôster aqui atrás. O banner. É um lugar super diverso. Um lugar super alternativo. Tem de tudo aqui. Lugar pra comer. Não é caro. Muito grafite. É um lugar super legal. Daí minha recomendação pra vocês. E que ninguém fala desse lugar. A gente achou aleatoriamente na internet e viemos pra cá. A gente veio de metrô daqui, mas um pouquinho pra frente. A gente tá lá no Inside Gallery, que é a nossa próxima parada. Provavelmente, se a gente não achava, no caminho. E, gente, é isso aí. Kreuzberg. Não é Kreuzberg, tá? Tipo kiosk. E aqui vocês encontram, de graça, a galeria de arte do que era o antigo muro de Berlim. Sobrou um resto do muro e eles se transformaram numa galeria aberta de arte. Só chegar aqui e ver, gente. É moleza. Daqui do meio dá pra ver o lado de cá do muro e o lado de lá. E aqui foi transformado num boulevard. Quando eu vim aqui em 2018, não tinha ninguém do lado de cá. A gente tá bem diferente, tá bem movimentado. A maioria dos grafites aqui já está diferente de quando eu vim aqui há quatro anos atrás. Mas tem um ali na frente que eles mantiveram. E aqui tem uma fila pra tirar foto. E aqui tem uma fila pra tirar foto. É tipo um beer garden que tá no meio de um lugar que tem pista de skate, parede de escalar. É um lugar super bacana. Auto completem, por favor. Bom dia, povo. Segundo dia aqui em Berlim. E eu tô gravando agora aqui do portal de Brandenburgo. Então agora a gente vai fazer o tour básico por Berlim. Aquele que inclui os pontos que dá pra ver. Só de caminhar pela cidade. Hoje nós estamos em cinco pessoas. A gente comprou o bilhete pra grupo por 25 euros. E vale até cinco pessoas pro dia inteiro. Então vale bem a pena porque o bilhete diário aqui, com viagens ilimitadas, até as três da madrugada é 8h80, se não me engano. Então se você estiver em grupo, vale a pena comprar o bilhete de grupo. Aqui do outro lado do portão de Brandenburgo tem uma feirinha, provavelmente do dia do trabalho. E eu achei uma banca de langos. A mulher não deixou eu filmar, mas não tem problema. Olha que coisa mais deliciosa. Isso aqui eu acho que é húngaro, se não me engano. E é difícil de achar lá na Polônia. Mas onde eu acho ou como, gente? Isso é bom demais. Que é o parlamento alemão. Ali em cima tem um domo que dá pra subir. E é de graça, só que tem que agendar antes. E adivinha, a gente não agendou nada. Quando eu vim em 2018, eu dei com a cara na porta. E dessa vez foi por total esquecimento mesmo. E aqui está o meu monumento favorito de Berlim. A coluna da Vitória. A primeira vez que eu tive conhecimento da existência dela foi mais ou menos em 93, 94, não lembro. Quando o U2 lançou o clipe da música Stay. E que foi gravado aqui. E eu fiquei tão impressionada com a imagem dessa coluna. Que naquela época eu nem sabia onde era. Não fazia ideia de onde o clipe tinha sido gravado. Mas eu falei, um dia eu vou visitar esse lugar. E eis que em 2018, quando eu estive aqui em Berlim. Eu pus na minha cabeça que se tinha um lugar que eu queria muito visitar, era aqui. E assim eu fiz. O problema é que eu fiquei ocupada com outras coisas. Com a galera que estava indo para o Wacken comigo. E deixei isso aqui por último. Porque eu queria vir aqui sozinha. E deixei para a última manhã. Só que eu tinha um ônibus partindo daqui para ir para Hamburgo. De onde sairia depois a excursão para o festival. E o que aconteceu foi que eu quis subir lá em cima na torre. Óbvio. Cheguei até aqui e vou subir. E perdi o horário do ônibus. Eu tive que voltar para o hostel, pegar a mala. Correr para a rodoviária. Cheguei na rodoviária. Eu pus o pé na rodoviária. E o ônibus tinha acabado de sair. Comprei outro bilhete para o outro ônibus. O outro ônibus saía de outra rodoviária. Ela vai ocorrendo de novo com mala. Até chegar na partida do outro ônibus. E o outro ônibus estava atrasado. Como sempre o Flixbus sendo o Flixbus. E olha que engraçado. Geralmente tem gaivotas ou pombas em cima das estátuas. Essa daqui já veio de fábrica. Acabei de checar o preço da torre. R$3,50 para ir até lá em cima. É uma das atrações mais baratas. Acho que da Europa inteira. E vale super a pena. Hoje eu não vou subir. Porque nós estamos com outros planos. Nós conseguimos ingresso para visitar o parlamento. Então a gente deve voltar para lá. Que daqui a pouco tem a nossa sessão. Porque tem sim um lugar de agendamento lá perto. Dá para fazer pela internet. É o mais indicado. Mas também dá para agendar na hora. Quando eu vim outra vez não tinha jeito. Agora tem. Então legal. A única exigência é que você esteja com o documento. No caso passaporte ou cartão de identificação. Se for daqui da Europa. E é isso aí. Agora a gente está indo para lá. Para a próxima atração. Mas se vocês verem para cá. Não percam gente. É linda demais. E a vista é maravilhosa. Memorial do Holocausto. Acho que esse é um dos monumentos mais famosos daqui de Berlim. E a gente conseguiu ingresso para subir aqui no parlamento. Sigam-me para mais dicas baratas de passeios grátis pelo mundo. Quando eu tinha 18 anos mais ou menos. Mega fã de Blind Garden. O meu sonho era vir para a Alemanha. Demorou mais 18 anos para eu conseguir realizar esse sonho. Vim aqui pela primeira vez aos 36. E essa já é a quarta vez que eu venho aqui. Então não desistam dos seus sonhos. Sério. Sério. Você tem um conselho. Um conselho para eu dar para vocês é esse. Não desistam dos seus sonhos. Berlim é uma cidade bonita. Conhecida pelas suas belezas. Não. É uma cidade legal. Muito. E até hoje está no meu top 3 de cidades favoritas. É uma sensação muito de estar em casa quando eu venho para cá. Para que a gente venha para Berlim para ver a apresentação de capoeira, né? Essa região aqui é chamada de Ilha dos Museus. E tem a Catedral Metropolitana aqui. Aqui tem cinco museus e dá para comprar bilhete com acesso a todos eles. Eu acho que eu tenho desconto se eu apresento a minha RG nessa loja de kebab aqui. Olha a cara de medo da criança bem ali no meio da tela. Aí galera, não pode usar essas máscaras aqui no metrô, tá? Não pode. Terceiro e último dia de viagem. E nós estamos agora aqui na topografia do terror. É uma exposição permanente sobre os horrores da Segunda Guerra e alguns resquícios do muro. A entrada aqui é gratuita. Essa é a segunda vez que eu venho aqui nessa exibição e pela segunda vez meu estômago está embrulhado. Eu não entendo e nem tenho pretensão de entender o que leva o ser humano a ser tão maldoso a ponto de querer exterminar parte da população, de não aceitar o que lhe é diferente. Berlim é uma cidade necessária para a humanidade. Eu recomendo que todo mundo venha aqui algum dia e que não olhe só para os pontos turísticos, sabe? Assim, em termos de beleza ou em termos de coisa... Vem ver o lado histórico de Berlim. Vem aprender, se proponha, se dê essa chance de visitar Berlim e aprender um pouco de história e ver com seus próprios olhos aquilo que a gente muitas vezes ouve na escola, lê nos livros, vê na TV e não acredita ou não bota uma fé ou acha que é exagero. A população daqui lida muito bem com isso. É uma cidade das mais diversas que eu já estive, que eu já visitei e aprenderam na marra, né? E hoje é um lugar totalmente diferente, mas eles não esquecem do passado deles. Qualquer lugar que você anda aqui por Berlim, você vê as marcas do que aconteceu no passado. E aqui a gente está em um dos pontos mais famosos da cidade, que é o Checkpoint Charlie, que nada mais era do que um dos, né? Controle de fronteiras aqui. E aí June 50, aia E aí mas não era mais representativo, foi arrumado e o dom está no estilo italiano. Eu estou procurando para o fim. Foi muito bem conhecido com os 90 anos. Eu disse que aqui, vamos lá, vamos lá. É isso aí também. É muito bom. Nós passamos o dia 8 para o exalto Greno. Aqui na esquerda é uma área muito romântica. Há apenas algumas pessoas aqui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Mas é muito bom. Isso foi fechado em 2006. E esse é o Sr. Molke. Algumas dizem que ele lembra a Angela Merkel. Então, esse é o Sr. Molke. Ele lembra a Angela Merkel? Você lembra a Angela Merkel? Sim. 8,8,9. São Paulo. Aí. Ele é o Sr. Palados do Trio. É um lugar onde as pessoas.. São Paulo. São Paulo. São Paulo. A gente teve como dizer com os amigos. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem muita similaridade entre as duas igrejas. Elas são quase gêmeas. Aqui é a estátua de São Jorge lutando contra o dragão. Ali no fundo, a igreja de São Nicolau. Essa região aqui da igreja de São Nicolau é ótima para dar um passeio. É cheio de lojinhas, restaurantes, estátuas, esculturas. Aqui dentro do prédio da prefeitura tem essa réplica do prédio feita em lego. E essa daqui é a estação central de Berlim. Aqui é a parte moderna, bem moderna. Tipo a Faria Lima de Berlim. Aqui é a frente da Cinemateca. Aqui na frente da Calçada da Fama. Essa estrutura aqui de cima a gente vê de muitos lugares da cidade. E aqui é onde acontece o Festival de Cinema de Berlim. O legal é que todas as estações aqui têm imagens da cidade. E todas elas contam um pouco da história de Berlim. A gente acabou de passar pela estação de Potos da Mar Platts. Várias fotos do que foi o muro. É uma aula de história, cara. Andar por aqui, só de você pegar o metrô em Berlim, já é uma aula de história fantástica. Sérgio Malandro fazendo escola aqui. Dá uma olhada no boné desses caras, com hélice. É uma mistura de Kiko com Sérgio Malandro, gente. É uma mistura de Kiko com Sérgio Malandro, gente.